Na sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada por populares que presenciaram homicídio no bairro Fraron, na rua Reno Tioqueta, na frente de algumas casas em construção. Vários trabalhadores teriam visto a cena do homicídio que vitimou o homem identificado como Lucas Betiolo, de 35 anos, corretor de imóveis aqui na cidade. Quando a equipe do SAMU chegou, constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área e aguardou a chegada da criminalística. Poucas horas depois, o carro do autor do crime, este Fiat Palio, foi encontrado a poucos quilômetros do local do crime, na rodovia que liga Pato Branco à Itapejara do Oeste. O que nós temos até o momento é que havia uma dívida entre ambos e por causa dessa dívida que acabou ocorrendo o homicídio, ou seja, um acerto de contas. Inclusive, algumas informações que acabaram causando dúvida na sociedade é de que quem foi cobrar dívida acabou sendo vítima, por outro lado falava que quem matou é quem, de repente, cobrou. Como é que é exatamente isso, doutor? Não, é quem foi cobrar a dívida que foi morto. A partir de agora, a investigação segue? Como o senhor adota agora o trabalho da polícia? Sim, a investigação segue, mas vamos aprofundar, pois essas informações que nós temos são preliminares ainda, que nós coletamos agora no local do fato, mas também já apreendemos celulares e outros objetos que nós vamos mais a fundo nas informações para ver mesmo se é esse elemento que foi o autor do crime. O suspeito pelo crime segue foragido da polícia.